Não é um fluxo, não, uma geometria regular. O que eu tenho que fazer? J0, da grandeza X em 0, é DDA0, DXDT. Tempo não precisa eu mudar de escala. Meu referencial de tempo não é relativístico, então não vou andar em uma nave espacial. Então meu DT é o mesmo para todo mundo. A minha quantidade de X também é a mesma. O que eu medir aqui, eu medir numa nave, eu medir em qualquer lugar. Eu medir sobre a superfície, tem que ser a mesma quantidade. Agora a área, eu posso mudar de referencial, a área rugosa e a área projetada. Então o que eu vou olhar aqui? Uma superfície modificada por uma geometria, sei lá, Deus, que me aparece diferente. Então eles têm um N0 aqui, que é da área A0. Mas existe um N aqui que está apontado em uma alternativa de direção. Pelo meu DA0 aqui, pelo meu DA, ela está um pouquinho torta. Então se eu dividir por DA0, é uma física. Então vamos fazer o truque da correção, que a gente já aprendeu a fazer. Que é utilizar o tensor na densidade que a gente utilizou nesse escalar. Aí eu vou dar um intervalo para vocês, porque eu vou terminar a aula. Depois do intervalo fazendo o... Posso pagar aqui, né? Bom, depois vai ter um teste de consistência, saber se esse negócio aqui no final das contas reproduz o que já foi dito antes. A gente não se deslocou para fora da realidade. Tá bom? Então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer com essa área aí, J0, DDA agora, né? DA, DA0. Se eu cancelar isso aqui, volta a ser o DDA0. DT. Esse aqui é o termo de correção, pode ir lá para frente. Vai ficar J0, DDA, DX, DT. BA, DA0. Tudo o vetor, não pode me deixar esquecer, tá? Se não, bagunça o correto. Aqui é o vetor também. Mas se a grandeza for o correto, ele vira o tensor, mas tudo bem. Vamos gerar o vetor. Aqui é o vetor. Pode deixar esquecer. E agora, quem que é esse cara aqui que está no meio? É de mesma natureza, nesse que eu tinha definido antes, certo? Certo. Eu não mudei a física. Eu respeito todos os caras, desde o Aristóteles até o dia de hoje. Eu não sou o cara. Pode ser o Lula, o Barack Obama, mas não eu. Certo? Estou respeitando a ciência anterior. Porque não venha dizer... Mentira. Sempre você cresce uma teoria, respeitando todo mundo que já foi arquiteto antes. Então, vamos lá. Tchau.